Então, vamos lá. Começando a nossa aula de hoje, nós vamos para a coleção que eu estou devendo para vocês, da página 264. Atividade lá do assunto que nós estudamos por último, que são os pronomes, a colocação pronominal. Gêntese, mesótese, próstese. Aí nós ficamos com essa atividade pendente para a coleção. Depois, nós vamos passar lá no encerramento e também vamos corrigir esse toque. E ainda na aula de hoje, nós vamos estudar início para o capítulo 7. Então, vamos lá. Aqui na 264, nós temos um texto, o título dele Carta do Leitor, perdendo a civilidade. Tem o por hábito parar em sinais vermelhos à noite. Aqui no lado da pedra não dá para fazer isso, né? Brincadeira. Piada. Mas, aconteceu muito do assalto de gente parar no sinal, muito tarde da noite, a rua deserta e aí as pessoas aproveitarem, né? Para fazer o mal. Mas, infelizmente, sinto que nós estamos perdendo a civilidade. É esse o último passo para que a violência continue como um problema crônico da nossa cidade. Digo isso porque, diversas vezes, ao parar o sinal fechado, levo faroladas e, eventualmente, sou xingado por motoristas que avançam o sinal por outra faixa ao meu lado. Como queremos ter o direito de cobrar dos governantes se não respeitamos o cidadão que quer resistir contra a violência e, sobretudo, deseja cumprir a lei? Como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo? A violência está a violência estará arraigada na nossa cultura e, assim, continuará porque não nos movemos para mudar as nossas atitudes. Esse texto foi extraído do jornal O Globo no ano de 2018, né? Em 2018. Em 2018, em 2018, fez 10 anos já. Em 2018. Então, primeira questão. A primeira frase do texto nos informa que o autor da carta... Primeira frase. Tenho coragem por parar em sinais vermelhos vermelhos à noite. Essa frase está indicando o quê, gente? Letra A. Letra A. Que o motorista é prudente e responsável, pois respeita as leis. Segunda. Sinto que nós estamos perdendo a civilidade. Quando usa a forma verbal, nós estamos, o autor está se referindo a que pessoa com o pronome nós? A todos os cidadãos. Alternativa letra B. Terceira. O autor do texto diz que estamos perdendo a civilidade. Se perdemos a civilidade, nós nos tornamos o quê? Alternativa letra B. Nos tornamos pessoas mal educadas, certo? A civilidade que ele está querendo informar aqui é justamente essa capacidade que nós temos de tratar bem as outras pessoas. Então, se a gente perde a civilidade, nós automaticamente somos pessoas mal educadas, perdemos a capacidade de tratar bem as outras pessoas. Quarta. Ao parar no sinal fechado, essa oração equivale a qual alternativa? Letra B. A. Letra A. Quando para o sinal fechado. Letra A. Veja que eu tenho duas conjunções. O quando, que expressa aí uma situação, por exemplo, de finalidade, que seria diferente da letra D, que é o si, que nos expressa a condição. Bom? Então, aí vocês teriam que observar as conjunções para saber qual delas estaria com o mesmo sentido da frase original, para não mudar muito o sentido, não é? Quinta. 266. E eventualmente eu sou xingado. Com essa frase, o autor do texto quer dizer que ele é xingado. Sexta. Sexta. Se nos faltam serenidade e civilidade contínua, próximo. Este verbo faltar, está aí colocado no plural porque está concordando com o quê? Serenidade e civilidade. Isso. Serenidade e civilidade. Lembra que quando a gente estudou a concordância, nós vimos que o termo poderia concordar com o nome mais próximo ou concordar com os dois termos, sendo que aí, para essa situação, ele deveria ficar no masculino e plural. Muito bem. Sétima questão. A finalidade do leitor, de o leitor escrever essa carta para o jornal, considerando o conteúdo, é de quê, gente? Reclamar contra o desrespeito às leis. Isso. Letra C. Reclamar contra o desrespeito às leis. Ele não estava necessariamente falando sobre uma coisa negativa no dia a dia dele, só por falar. Ele queria deixar claro que a maioria das pessoas não estava cumprindo as leis da forma que deveriam. Oitava. Por que não nos movemos para mudar as nossas atitudes? Nesse segmento do texto, o autor da carta está condenando o quê? Perfeito. O compromismo. O compromismo. Ó, já ouviu a expressão, todo mundo aqui já ouviu a expressão do jeitinho brasileiro, né? E todo mundo sabe que a maioria das pessoas se comportam dessa forma porque colocam a culpa no outro. Ah, eu vou para a fila porque todo mundo fura. Eu vou fazer isso porque todo mundo faz. Então, de certa forma, o comportamento que nós temos, que é um comportamento ruim, antiético, laboral, ele está condicionado no conformismo. As pessoas já estão conformadas de que a situação é essa e que ela não vai mudar. Então, por ela não ter uma perspectiva de mudança, eu também não preciso mudar o meu comportamento. Eu vou continuar fazendo as coisas erradas porque todo mundo faz assim, todo mundo fazia assim antes de mim e todo mundo vai continuar fazendo. Isso é conformismo. Noma. Pede para a gente releer os dois últimos períodos da Carta do Leitura. Como queremos exigir dos governantes se nos faltam serenidade e civilidade com o próximo? A violência está arraigada na nossa cultura e assim continuará, porque não nos movemos para mudar de nossas pastigas. Nós temos aqui dois pronomes destacados, certo? Esses pronomes, como nós estudamos anteriormente, são pronomes ouvidos, pronomes pessoais ouvidos. Então, a pergunta 967 pede para que você diga se esses pronomes que foram grafados aqui estão respeitando a norma oculta. Se os dois foram escritos de acordo com as regras da norma oculta. Bora lá. Primeiro, nós temos, nesses dois pronomes destacados, palavras atrativas. Lembra que eu falei sobre isso? Volta aí rapidinho. Página 262. Eu expliquei para vocês que quando a gente vai usar próclise, que é a colocação do pronome antes, né, do verbo, existem na língua portuguesa algumas palavras que são atrativas. Assim que você ver aquela palavra, você já vai fazer o uso da próclise. Elas estão aqui na língua portuguesa, primeiro, palavras de sentido negativo. Quando tiver o não, quando tiver o nunca, você vai usar próclise. Pronomes relativos, também usa-se próclise. Pronomes indefinidos, também. Adverbos, conjunções subordinativas. Então, vamos voltar lá na norma. Vejam aqui. Como queremos exigir os governantes se nos faltam, faltam, serenidade e civilidade com o próximo? Então, vejam. Primeiro, nós temos o se antes do pronome luz, que vai entrar aqui, gente, como uma conjunção subordinativa. Então, se tem uma palavra atrativa, a gente usa próclise. E o outro caso é o não. Assim continuará porque não nos movemos. Então, tem mais uma palavra atrativa aí. Então, a resposta da norma. Vocês vão colocar não, porque nós deveríamos utilizar a próclise. E aí, vocês vão colocar a justificativa. Nos dois casos, deveríamos utilizar a próclise. E a décima pediu para a gente reescrever todos os períodos colocando o pronome átomo entre parênteses no atual adequado. Então, vejam aí que tem o verbo, aí tem um espaço antes do verbo e tem um espaço depois do verbo. Vocês estudaram a colocação pronominal. Próclise, a gente coloca antes do verbo. Qual é a que vem depois do verbo? É a colocação pronominal. A próclise vem antes. E a íntese vem depois. A mesóclise, que é a que vem no meio, intercalado. Então, vamos lá. Aqui na letra A. Você não se cortou ou você não cortou-se? Você não se cortou. Correto? Aqui é próclise, antes do verbo. Você não se cortou. Se vocês quiserem, vocês colocam só o se aqui. Antes ou depois. Aí, vocês copiam com calma. Tem um espaço aqui? Você coloca o se antes ou depois do verbo e depois você faz a cópia privada. Letra B. Eu não sabia que ela se chamava Marta ou que ela se chamava Marta. Marta. Se chamava. Tem um não. Tem um não. Exatamente. Palavras atrativas. Olha a pedra. Se nós tivermos palavras atrativas, nós utilizaremos próclise. E palavras de sentido negativo são regras para próclise. Então, tem que colocar antes do verbo. Eu não sabia que ela se chamava Marta. Letra C. Quando te chamarem ou chamarem-te? Te chamarem, quando te chamarem, diga que veio para a entrevista. Olha aí o que tem antes do um te, quando, conjunção subordinativa. Você vai utilizar também próclise. Letra D. Me convidaram ou convidaram-me? Convidaram-me. Convidaram-me. Isso mesmo. Convidaram-me para um almoço. Letra E. Alternativa certa. Ele a atendeu ou ele atendeu-a? Atendeu-a. As duas. Estão correntes nesse caso. Perfeito. Vocês só vão confundir mesmo. Aqui, tanto pode ser utilizado próclise como ênclise. Tanto antes quanto depois do verbo. Os dois estão corretos. Letra F. Em se tratando de filmes ou em tratando-se de filmes? Tratando. Em se tratando. A gente usa muito no nosso dia a dia a ênclise como se ela estivesse correta. Quando não é. Quando o caso correto deveria ser utilizado próclise. O inverso também acontece. A gente utiliza muito achando que está correto, mas na verdade não é. Isso aqui da letra G. Que Deus te proteja. Deus te proteja. Letra G. Aquela mulher. Aí nós vamos ter duas opções. Pode ser A chamou. Ou pode ser chamoa. Agora, as duas estão corretas. As duas estão corretas. E qual é a proporção da letra E? As frutas estão caindo. As segure ou segure-as? Segure-as. Segure-as. Isso aqui. Beleza. Agora, que negócio é o Marquinhos, né? 276. Gente, o tema desse capítulo foi editorial e artigo de opinião. Esses dois gêneros textuais, eles sempre vão trazer a opinião, obviamente, da pessoa ou do grupo que ela está representando sobre um determinado assunto. O que vocês têm aqui no encerramento é exatamente isso. Atividades que vão falar um pouquinho a respeito de pessoas, ou de vidas, polêmicas, de situações que suscitam e que levantam discussões. Como é o caso aqui da Malala. Acredito que todo mundo já, pelo menos, ouviu falar no nome dela, né? Essa menina. Aí, a primeira questão vai falar um pouquinho a respeito de grupos de discussão. Isso aqui é bem difícil de acontecer. A gente reúne pessoas que tenham posicionamentos diferentes sobre determinados assuntos. E coloca elas para conversar, para discutir sobre esses assuntos. Por que é difícil de acontecer? Porque o brasileiro, ultimamente, ele está assim no tolerância zero. Se você não concorda comigo, se exploda. Eu não quero ouvir o seu argumento. Já prestaram atenção que há discussões que têm acontecido? Por exemplo, comentários na internet. Internet é terra sem lei, lógico. Mas, se vocês observarem, a pessoa pode tomar uma foto, por exemplo, numa segunda-feira, deitado numa esprexadeira, naquelas cadeiras de tomar banho de sol, tomando chá. Aí vem gente, nossa, que foto legal, que paisagem legal, onde é que você está e tal. Já vem outro e diz assim, mas isso é muita moleza. Nunca vi uma pessoa, em plena segunda-feira, está deitada nessa cadeira de sol, tomando chá. E aí, o ruim de fazer o grupo de discussão é justamente por isso. Porque a gente precisa ter pessoas que sejam muito bem esclarecidas. Pessoas que realmente vão conversar sobre o assunto, vão debater sobre o assunto, ao invés de brigar, porque é uma diferença grande desses dois ramos. E aí, aqui gente, no finalzinho da primeira questão, fala um pouquinho sobre o livro Eu Sou Malala, que foi escrito por ela mesma, e em parceria com a Jornalista Britânica. E, dentro desse livro, ela relata a experiência da família dela, que foi exilada pelo terrorismo, e também sobre a luta que ela teve pelo direito à educação feminina. Ela é uma garota paquistanesa, e nesse país, inclusive na região, a educação ainda é seletiva. Ainda está destinada para o público masculino. As mulheres ainda precisam ficar com os afazeres de casa, ou cuidando das obrigações que as mães cuidam. Então, ainda não é a educação para eles, ainda não é um direito universal, e grato para todas as pessoas. Certo? Então, vocês já vão começar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. No próximo capítulo que nós vamos entrar, que o tema vai ser exclusivamente o debate. A gente conversa a respeito disso. Na segunda, vejam o que temos aí no quadro, duas pessoas. A moça que está do lado de cá, está mostrando que ela está enxergando quatro desenhos, né? Quatro claros, quatro... como é que a gente chama essa figura geométrica? Minha dúvida. Tronto, pode ser também. Enquanto que o rapaz do outro lado está dizendo que são três. Então, um lado da moeda, a história é A. Do outro lado da moeda, a história é B. E aí? Quem está certo? É. Vocês estão observando na imagem? Que dá para a gente ver as duas coisas. Olhem pela perspectiva da menina. Vocês estão vendo quantos infantes duros? Quatro. Olhem pela perspectiva do homem, do menino. São quantas? Três. São três. É a mesma figura. Mas, olhando por perspectivas diferentes, nós temos resultados diferentes. Então, aqui, nesse contexto, explique qual dos dois personagens do cartão ao lado está certo. Vocês se arriscaram de dizer que um deles estava certo? Ah, é bom. Ou todo mundo concorda que os dois estão certos? Não é que eu. Já tem três. Já tem três. Já tem três. E por que ela que está visualizando quatro e disse que tem quatro está errado? Eu tinha um momento que você percebeu o quarto... Do meio. É, que era aquela vez. Na verdade, é a ligação dos três. Mas eu quero que vocês olhem pela perspectiva deles. Porque é isso que a questão quer que vocês façam. Pela perspectiva delas, são quatro. Pela perspectiva deles, são três. Então, três é a posição. Só muda o ponto de vista, só muda a posição. Então, quem é que está certo aqui? Ele ou ela? Ele. Os dois. Os dois estão certos. Porque o que mudou aqui? Não foi a figura, não foi a imagem, foi simplesmente um ponto de vista. O que ele quer que você entenda aqui? Que na sociedade que você vive, na comunidade que você participa, todas as pessoas vão ter um ponto de vista diferente sobre uma situação. Veja a hora que eu acabei de sentar. Da pessoa deitada na espreguiçadeira tomando chá na segunda-feira. Vai aparecer o lado do ar e vai dizer, Nossa, que bacana! Isso é bom pra você, relaxe. Tenha uma boa segunda-feira. Me diz que lugar é esse que eu quero visitar no futuro. E vai aparecer a galera do lado B que vai dizer vagabundo, levanta daí, não faz nada, não vai trabalhar. Então, o que ele quer que vocês vejam é, existe aquele ditado que toda a história tem quantos lados? Dois. Que a moeda tem quantos? Dois lados. Só pra gente colocar isso na mente. E toda a história que você vê, que você ouve, que você participa, você sempre vai ter duas versões. Você precisa sempre ter que ter um julgamento justo. Entenderam? Sem olhar demais pra um lado ou sem olhar demais para o outro. Vamos pra 277. Isso aqui é interessante. Nós temos aqui que completar os parágrafos, tendo em vista que o nosso objetivo é fortalecer o ponto de vista que está sendo defendido. Então, você não vai completar com qualquer coisa. Você vai colocar uma frase que ela vai fortalecer a ideia que quer ser transmitida aqui. Então, a primeira opinião. O preconceito tenta estabelecer uma generalização. é dizer que isso aqui é ruim porque o grupo faz ruim ou porque o grupo é ruim. Ó, o exemplo clássico é a opinião machista e misógina aqui em relação a sexos, masculino e feminino. Que opinião é essa? Bora lá. Lá na frente diz que as mulheres matam menos no trânsito. Então, que opinião é essa aqui do nosso primeiro espaço? Uma opinião machista e misógina, voltada para a mulher no trânsito. Todo mundo já ouviu essa? De que as mulheres dirigem mal. Todo mundo já ouviu essa? Essa é a primeira que vocês irão completar aqui na letra A. O primeiro espaço que vocês vão escrever é de que as mulheres dirigem mal. E aí continua. Que não encontra apoio matemático. Você vai escrever no segundo espaço. Apoio matemático. As mulheres matam menos no trânsito e a proporção é brutal em relação aos homens como motoristas. Logo, as companhias de seguro dão os descontos, para quem? Para as mulheres. Claro. Se ela é mais cuidadosa e vai matar menos no trânsito, significa que o carro não vai precisar de tanto conceito como o carro de um homem. E, mas, por exemplo, não repite, não repite mulheres. As mulheres. Mas não tem problema, porque aqui, no caso, como é para fortalecer a opinião, a gente vai precisar ficar repetindo mesmo o nome. Não por caridade, mas porque as mulheres têm menos perda total e menos assassinatos envolvidos do que os homens. Gente, vocês já ouviram essa expressão? Perda total? O automóvel do fulano deu perda total e se envolveu num acidente e aí não tem como recuperar. Então, estatisticamente, os homens se envolvem mais nesse tipo de acidente do que as mulheres. Letra B. A internet facilita a vida de quem odeia. Concordo com isso? Quem está do outro lado não é mais fácil xingar do que vir na sua cara e xingar você frente a frente? Não é mais fácil escrever anonimamente na internet? Com certeza. Então, bora lá. Se a globalização fez com que bobagens alcançassem... Globalização, então, alcançou o quê? O globo. Alcançassem uma escala global. Se a globalização fez com que bobagens alcançassem escala global, a internet maximizou... O que nós estamos falando? Do ódio, não é isso? Então, vamos colocar aqui. Maximizou o ódio... Ou a expressão do ódio. A intolerância, a exerbação de preconceitos e a violência da verdade. Mas a internet não cria o sentimento do ódio. Talvez apenas torne mais relevante aquilo que só se daria no tanto do relacionamento pessoal. Não quer dizer que a pessoa que está lá destilando o ódio para cima e para baixo, ela aprendeu a fazer isso na internet. Não! Ela faz isso comumente, corriqueiramente, no dia a dia dela. A diferença é que na internet ela tem mais liberdade para falar, para expor os pensamentos dela do que ela teria na vida real, frente a frente com as pessoas, né? Letra C. No Brasil, a pobreza é filha da economia e da riqueza. Interessante, né? Se eu tenho um filho de economia e riqueza, eu imagino que seja uma pessoa rica também, né? Tá no caso, não? 500 anos depois da descoberta do Brasil, já era tempo de os políticos brasileiros descobrirem a pobreza. E perceberem que o simples crescimento econômico não resolve o problema. Repetindo, já era tempo de os políticos brasileiros descobrirem a pobreza e perceberem que o simples crescimento econômico não resolve o problema. Há uma lógica na pobreza brasileira. Há uma lógica na pobreza brasileira. Ao contrário de outros países, onde ela está relacionada com a falta de recursos... Está relacionada com a falta de recursos... No Brasil, a pobreza é filha da economia e da riqueza. Desde a nossa colonização, escolhemos a escravidão. O pior tipo de pobreza para produzir nossos produtos, no lugar de escolher os trabalhadores livres, produzindo para eles próprios. A escravidão cria riquezas. Porque se você tem um trabalhador escravo, você automaticamente não precisa pagar por ele e nem por nada do que ele vai gerar. Você só vai ter lucro com ele. Então, a escravidão cria riquezas, mas não reduz a pobreza dos escravos. A escravidão cria riquezas, mas não reduz a pobreza dos escravos. Libertamos quem? Os escravos, mas mantivemos a fábrica da pobreza chamada latifúndio exportador. A riqueza crescia e o número de pobres também. Quarta questão. Vocês estão vendo aí uma chave e nela nós estamos duas pessoas disputando uma corrida. Só que o caminho que uma pessoa tem que percorrer é livre. Tem um obstáculo, dois obstáculos, né? Enquanto que o outro caminho, meu Deus, é um aerocóptero, né? Tem tudo, tudo que é um obstáculo. E aí ele questiona qual é o problema? É a mesma distância. Sim, é a mesma distância, mas veja o percurso que a mulher tem que percorrer. Agora, compara com o percurso que o homem tem que percorrer. Olha a diferença. Então, letra A. Qual é o problema? É a mesma distância. Você compartilharia essa postagem? Se você viciar lá no seu feed, as mulheres com certeza compartilhariam, porque nós entendemos a mensagem que está aqui, porque nós viciamos no dia a dia. Agora, eu quero essa pergunta para os homens. Vocês, homens, compartilhariam? Alguns estão balançando aqui a cabeça para mim, outros estão em média. Letra B. Faça um comentário para esse ponto. Importante. Procure apresentar o seu ponto de vista com clareza e objetividade. Se fosse no meu caso, eu iria colocar a setinha para compartilhar e a legenda seria sem mais. Bom, sem mais. A imagem faz tudo. A imagem, a própria legenda dela, vai ficar tudo que precisa ser dito. Eu não preciso falar mais nada. O que vocês colocariam na legenda de vocês? Pode falar. Bom, tia, eu não fiz você não. Uma legenda assim, formal. Mas eu tenho isso na resposta. Na imagem, o homem tem facilidade para passar, né? Porém, a mulher fez muitos desafios pelo fato de que os homens são considerados mais fortes do que nós, mulheres. E, por dar mais... Por isso que é... Mais importância aos homens. Bem, as mulheres são obrigadas a... Eu vou falar uma coisa aqui, que é do cotidiano de vocês. E vocês vão se identificar bastante. As meninas, quando nascem e quando começam a crescer, quem tem um irmão ou, em caso, uma irmã em casa, vai perceber essa diferença agora. As mulheres, elas já são obrigadas, elas não são convidadas a ir para a cozinha, elas estão obrigadas a ir para a cozinha. Vamos lá. Você tem que aprender a cozinhar. Você tem que aprender a limpar. Essa imposição não é feita para os homens. Os homens não são convidados a aprender a cozinhar, aprender a limpar. Lógico que a educação vem mudando constantemente. Tem muitas famílias que os filhos já fazem aquela função cotidianamente, rotineiramente. Mas o que na maioria das vezes acontece é o seguinte. Casa, comida, roupa, é como se fosse uma obrigação inerente da mulher. E o homem ajuda quando ele quer, faz quando ele pode, entendeu? Ah, hoje é domingo, então eu vou lá, né, lavar uma louça para poder descansar com a mulher. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ela estava sozinha. Aí no domingo, que você tem o tempo livre, você vai lá para secar uma louça e guardar. Vocês estão entendendo? Se a mulher não quiser, pronto, fica lá. Porque a responsabilidade quem? Da mulher. Nunca evite que essa é uma responsabilidade que pode ser dividida entre os dois. Que deve, na verdade, ser dividida. Porque as pessoas não moram sozinhas, a mulher não mora sozinha dentro de uma casa para ela ter que dar conta de todos os seus sintomas sozinhas. Entendeu? Mas essa mentalidade não vai mudar. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã que ela vai mudar. Ainda terá um bom caminho para que as pessoas encarem isso com naturalidade. Vamos encerrar aqui, mídias em contexto. Nós temos um cartoon aqui na página 279, onde uma pessoa assiste a TV. só que esse ato de assistir a TV está bem manipulado, digamos assim, como se fosse marionese. O cara que assiste está cheio de cordinhas, está vendo? Enquanto que o personagem que ele está assistindo lá dentro da TV também está se movimentando pelas cordinhas. Então, quem assiste está sendo manipulado. E o que ele está assistindo na TV também está sendo manipulado, na mesma proporção. Então, vamos lá. Letra A. O que significa essas linhas verticais? Que estão partindo aí na mão, no pé do personagem, não sei o que. São linhas de... Acabei de falar a mão. Está sendo manipulado. Isso. São maionetes. Isso. Ele está sendo influenciado. Essas linhas verticais estão mostrando que o personagem está sendo manipulado ou influenciado. Letra B. Podemos dizer que o personagem que está na televisão também é influenciado? Sim ou não? Sim. Ele está com as mesmas linhas. Quem está assistindo está sendo puxado pelas linhas. Quem está dentro da TV também está sendo puxado por linhas. Agora, quem é que está influenciando eles? Se quem assiste está sendo manipulado e o conteúdo da TV também está sendo manipulado, quem está manipulando? Eita! Pergunta filosófica profunda, né? Se eu estou sendo manipulado e vocês também, então quem é que está manipulando a todos nós? O governo, a sociedade, a religião. É isso que vocês têm que colocar na questão. O que vocês acham? Aí vocês vão colocar. Letra C. Letra C. Que elementos do cartão indicam a época em que ele foi produzido? Tem como a gente saber a época em que ele foi feito? Tem. Pelo fato de estar em preto e branco. Lógico que isso não é um indicativo, porque tem cartão que é feito hoje em dia em preto e branco. E a televisão também, que é que os preços ontem? Tem. O desenho da TV antiga. Muito bem. E também o elemento preto e branco da imagem, que deixa mais claro ainda que faz parte de um desenho antigo. Letra D. A televisão, gente, para vocês, ainda é uma protagonista da influência das pessoas, sobre as pessoas? Tem muita gente que ainda consegue ser manipulado pela televisão? Claro. Com certeza. Vocês são a geração que já nasceu nas mídias digitais. Mas daqui que vocês cheguem à fase aguda, para que realmente tenham uma mudança significativa, os pais de vocês são da geração anterior. A geração que tinha a televisão como fonte de informação. A minha geração também é. Tem a televisão como fonte de informação. Eu tinha, eu tinha, eu tinha tanta séria, Tietchan. Não assim, tantas horas, né? Mas, sei lá, vou ter vontade de assistir, né? Porque, claro, eu tô aqui de boa e como se eu estivesse fazendo as mesmas coisas que o personagem tava falando que eu tava assistindo. Sei lá, Tietchan. É tão bom. Você já está circundindo com a série. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Esse é o nível mais master de manipulação. Porque quando você acha que você é aquele personagem, você está ali naquela tela. Já tá imerso, né? Na situação. Na letra E, vai trazer aqui. Vocês conhecem o Júlio Cossiello e a Kétra. Felipe Castanhari. Em 2017, eles foram eleitos pelo estudo intitulado Os Influenciadores. Quem brilha na tela dos brasileiros entre as vinte celebridades mais influentes do Brasil. Como grande destaque dessa edição, o comediante mais famoso do YouTube, o Anderson Muniz, que continua, acho que sendo, né? Que tem o maior canal, eu acho. Não, não o maior canal do YouTube, mas o maior canal de comédia do YouTube. Eu acredito que ainda seja o posto dele. Conhecido pelo seu estilo espontâneo e despojado, alcançou o primeiro lugar entre os influentes. Despanqueando personalidades de mídia, como o ator Vazel Ramos, o apresentador Luciano Huck, que ocupava o topo da lista em 2016. Em entrevista, o YouTuber afirmou que, apesar de sua fama e do grande alcance do público do seu canal, ele prefere não ser considerado como um formador de opinião. Com base nos seus conhecimentos. Olha aí. Vocês tem grande conhecimento. O livro está dizendo ali, ó. Com base nos seus conhecimentos. Sobre a atuação de YouTubers que você conhece, reflita quais são os formadores de opinião e eles influenciam de alguma forma, de algum modo. Não precisa ser necessariamente quem está aqui. As pessoas que vocês costumam acompanhar, quem vocês costumam assistir. Eles influenciam vocês em assuntos. Eles conversam sobre política, sobre sociedade. Eles trazem para vocês algum tipo de opinião ou não. É isso que vocês vão colocar na letra E. Quem vocês costumam acompanhar. Se essas pessoas trazem informações para você. Muda a sua forma de ver o mundo ou não. Entendeu? É isso que vocês vão responder. Depende muito. Se você assistir um canal que fala, por exemplo, sobre a história do Brasil, por exemplo. O cara vai te encher de informação. E querendo ou não, ele vai trazer o ponto de vista dele sobre aquela situação. E vai acabar influenciando você. Se você não conhece sobre o assunto de uma forma profunda. Você vai acabar aceitando aquela opinião como se fosse verdadeira. Como se o que ele estivesse falando ali fosse o correto. Nem sempre, nem todas as vezes é o correto. Deu para entender? Cada um tem a sua opinião, né? E a letra E. Por que motivos digitais influências? Vale tudo para conquistar as temidas ou desejadas visualizações laicas. Uma coisa interessante que eu vi no Youtube, por exemplo. que as pessoas são pisgadas para assistir o vídeo, por aquela capa. Aquela que fica na abertura do vídeo. Vocês nunca pararam para analisar isso? Eu estava navegando sem querer e aí vi uma capa colorida. E por causa do colorido dela, do chamativo dela, acabei clicando para assistir o vídeo. Depois eu apareço e fiquei analisando assim, fica assim, um minuto pensando, meu Deus. Mas que coisa oratória? A pessoa ser pisgada, entre aspas, convidada a assistir um vídeo por causa da capa dele no Youtube. Só que tem esse vídeo que já tem uma visão, né? Exatamente. Nós somos influenciados todo o momento. A todo segundo nós somos influenciados. Agora, se você vai ceder a influência ou não, aí já é outra coisa. Mas você é influenciado 100% do tempo. Em todo momento. Né?